Fala, galera! No vídeo de hoje eu quero conversar sobre montarias. Não é a montaria de batalha, e sim as montarias que nós conseguimos com a moda, isso mesmo. Então vamos vir aqui para a nossa interface de moda, que é onde nós temos as nossas montarias. E eu gostaria de falar exclusivamente sobre montarias vermelhas e também as montarias raras. Galera, nós temos essas duas novas modalidades de montarias que chegaram há alguns meses aqui no jogo. E por que elas se tornaram uma mecânica extremamente importante? Por causa do nosso courtyard, aqui que nós temos o nosso courtyard, certo? Por que nós precisamos montarias vermelhas? Então nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o que elas trazem, os benefícios que elas trazem, e dar a minha opinião se vale a pena ou não investir nelas, certo? Então vamos começar vendo as montarias vermelhas normais. O que acontece com uma montaria vermelha? Se vocês verem aqui, ao clicar em uma montaria vermelha, nós temos 100 pontos de moda e aumento de 30% de velocidade. E isso é a mesma coisa, a velocidade é a mesma que nós temos com as montarias douradas, mas nós ganhamos o dobro de pontos de moda. E agora vejam aqui em cima um atributo que ele é apenas para a nossa mecânica do courtyard, certo? Aqui numa montaria dourada nós temos a efetividade de 5%. Já uma montaria vermelha nós temos uma efetividade de 25%. Aí as montarias vermelhas que estão avançadas, ou seja, que nós utilizamos esse Holy Star Emblem aqui, elas vão ficar com este símbolo, uma medalha, transformando-as na versão rara e também teremos uma mudança de aparência. E aí, como vocês podem ver, essas montarias com este símbolo especial, elas têm uma nova linha de atributos do courtyard. Esta linha é basicamente o que vai fazer com que nós tenhamos a possibilidade de aumentar os atributos das cartas do nosso courtyard, certo? Então, aqui o número de atributos efetivos mais um. Aí quando a gente vem aqui no nosso courtyard, a gente vê, por exemplo, na minha primeira aba, que eu tenho três montarias vermelhas já avançadas, que elas somam uma efetividade de 75%. E por eu ter três montarias avançadas, eu vou desbloquear três linhas da minha carta que estiver neste slot. Ou seja, as linhas do 12, do 15 e do 18. Então, por exemplo, ao utilizar uma gato preto Shining, eu tenho todos os atributos básicos dos atributos da linha do 12, do 15 e do 18 adicionados ao meu personagem. Com a exceção de que a efetividade não é 100% dessas linhas, e sim apenas 75%. Não é possível aumentar mais do que isso. Caso você não tenha cartas Shining para colocar aqui, vale a pena colocar apenas duas montarias vermelhas avançadas e uma montaria vermelha normal, porque desta forma nós teremos, então, o aumento da efetividade para 75% com três vermelhas. E, caso você não tenha a linha do 18 em uma carta específica, não tenha necessidade de ativar também esta linha colocando três montarias raras, certo? Galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e entendido como funciona esta mecânica, certo? E para finalizar, todas as vezes que você utiliza uma montaria vermelha, você vai aumentar estes atributos que aparecem aqui no Mount Master, e todas as vezes que vocês avançam uma montaria vermelha, vocês também terão um aumento de atributos aqui no Mount Master. Galera, muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu! Música 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 Música